Gravando a novela das seis, uma convidada inesperada atazanou a conversa da Drica Moraes com o Erson Cátrio. Era uma vez uma mosca enxerida. O fato da Bruna não ter frequentado essas consultas não quer dizer que ela não seja doente, né? Significa que ela me enganou esse tempo todo. Isso. Pior do que mosca de padaria, só mosca de gravação. E lá vem ela. Show, capeta. Daí, mano. Sai. Espera aí, só um minutinho. Não é a Drica, não é a mosca. Pelo visto, essa mosca busca seus 15 segundos de fama. Mal sabe ela como isso tem vida curta. Significa que ela me enganou esse tempo todo. Mosquinha chata. Me enganou. Esse tempo todo. Meu pai que tinha razão. Eu quero ficar livre de uma vez. Pra te amar. Comigo demorando, eu vou lavar as mãos e já vem. Sente que inferno. Gravação de novela é isso aí. Viagem do céu ao inferno rapidinho. Em torno de papel, acabamos de descobrir por quem os sinos caem. Mas fique calmo. Fique calminho que eu vou verificar. Que linda. Graças a Deus. Nessas horas, quem está sempre por perto dando aquela força celestial é o contra-regra. Uma espécie de anjo da guarda do diretor. Aleluia, irmão. Que cumpai, que cumpai.